Eu quero aprender a melhor passo Por isso é curto Sui... 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 Ah... Eu quero comprar o Calcão Eu quero comprar o Calcão Você pode comprar o Calcão Quero comprar o Calcão Isso vai ser a longa Ainda eu não vou comprar E o Calcão Tchau. hum 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 é da si é da si é da si é da la si é da si é da si ai é 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 Vem, vem, vem. Ok, ok, ok Não, 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 não. 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 Não, não, não.